Você que está ligado no Facebook da Liga de Futebol de Juiz de Fora, Copa Camisa 12, estou com o Rafael Novaes, que passou como treinador do Tupi Futebol Clube, hoje é coordenador técnico da equipe do Vila Real, e também está nesse projeto super legal da Academia Furacão. Ô Rafael, primeiramente, é um prazer estar falando com você, bom dia. Fala um pouquinho sobre a Copa Camisa 12 e a meninada aí da Academia Furacão, viu o jogo do Mirim, agora acompanhando a equipe infantil. Bom dia, Alain, bom dia pro pessoal do Papo de Bola. Pessoal da Liga de Juiz de Fora. Primeiramente, é um prazer estar encabeçando esse projeto aí há quatro anos. Um projeto que forma não só atletas, mas cidadãos em primeiro lugar. Então a Liga, através do Ricardo Wagner, está dando esse espaço aí para o retorno das atividades aqui em Juiz de Fora. E a gente se sente muito orgulhoso de estar participando em mais uma edição, de estar podendo colocar esses meninos aí na ativa, aprendendo e tirando um pouco de casa, que a pandemia, a galera ficou muito em casa. Então é importante estar fazendo atividade física, confraternizando e tendo aprendizado aí cada semana. Professor, fala um pouquinho do projeto, como é que faz para participar do projeto, se alguma criança tiver interesse, falar com a mãe, falar com o pai, como é que funciona e aonde fica localizado. A gente trabalha na Zona Norte, a gente tem um núcleo no Santa Maria, um no Jockey, e tem como principal parceiro a ASI, a Associação de Subtenentes e Sargentos do Exército. A gente trabalha com meninos e meninas dos 5 aos 16 anos, e quem quiser aí estar participando do projeto, conhecendo um pouco mais do nosso trabalho, é só estar entrando em contato através do Instagram, arroba furacão.jf. Era só um prazer receber a galera. E aqui, né, na Vaz, é onde nascem os craques, onde a gente pode oportunizar todo mundo, e onde, através da dificuldade do dia a dia, do campo, do kick, da bola, da arbitragem, do adversário, que você constrói e molda o caráter, né? Então é ponto de volta. É muito bacana o trabalho que é feito pelo professor Rafael, já venho acompanhando há muito tempo o professor, que hoje está na coordenação técnica do Vila Real. O que falar do Vila Real, professor? Um projeto que nasce em Juiz de Fora, com oportunidades de jogadores, tanto de Juiz de Fora quanto da região. Fala um pouquinho do Vila Real aqui pra gente. É bem linkado, né? Você vê aqui a Vaz, você vê aqui o campo de terra, você vê aqui o campo molhado. É hoje, através da dificuldade, se nascem os grandes craques, né? E o projeto de Vila Real veio pra brilhantar ainda mais esse espetáculo que é o campo de Vaz do Juiz de Fora. Linkar Vaz e amador profissional, né? Oportunizar os atletas, amadores e aqueles que têm um potencial legal pra aproximar o máximo possível do sonho, que é o que é ser profissional. E o Vila Real veio fazer isso. Não só de Juiz de Fora, mas da região, né? E faltava um projeto como esse de Juiz de Fora, um projeto transparente, um time do povo que veio pra ficar e certamente ano que vem vai ter muita coisa boa por vir e muito orgulho de participar desse projeto junto com a Alainzinho, junto com todos lá. Professor, obrigado pelas palavras, obrigado pela sua participação na Copa Camisa 12, sucesso pra Academia Furacan e também sucesso lá no Vila Real. Não, é legal. Parabéns, Alain e o pessoal da Liga, o Papo de Bola que faz um acompanhamento legal não só do profissional e do amador. Isso que é importante, não valorizar somente os profissionais, mas os amadores, porque esse sim precisa de um suporte legal, porque carece de patrocínio. Você vê projetos sociais como o do Guto, o pessoal de Benfica, como o do Edivaldo. Então, acho que de fora precisa de mais parceiros pra esse nicho, né? O amador, sub-11, 12, 13, 14, 15. E aqueles empresários, aqueles donos de empresa que quiserem ajudar os projetos, certamente vão estar investindo no futuro, que é o cidadão, que é o menino, projeto da manhã, futuro cidadão. Obrigado, professor. Sucesso.